Depois do acidente, a criança foi levada para o ambulatório do fórum. A equipe do SAMU atendeu ao chamado e por volta de uma hora da tarde chegou ao local. A mãe estava bastante abalada e acompanhou o filho que foi encaminhado para o pronto-socorro infantil Joãozinho. Segundo testemunhas, a mãe da criança esperava o alvará de soltura do marido. Ela estava sentada neste banco enquanto o menino brincava no corredor. Em um momento de descuido, a criança acabou entrando neste vão. Quando a mãe percebeu, ela deu um grito. O menino se assustou, perdeu o equilíbrio e caiu. A queda foi de quase 15 metros. Ela gritou de cima e a criança estava no chão, ela caiu de barriga no chão. Testemunhas.